Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Pra quem não me conhece, eu me chamo Caroline e seja muito bem-vinda aqui no canal. Bom gente, hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês. Pessoas que querem colocar aquelas fotinhas de vídeo se mexendo na tela inicial do seu vídeo e não conseguem. Então esse vídeo é especialmente pra você que não... com o aplicativo baixar para tudo isso. Então gente, vai lá me seguir no Instagram. Pra quem não me segue no Instagram, eu já falei que eu vou ficar fazendo vídeos todo dia. Até o dia que eu tirar conteúdo, né? Eu vou tirar conteúdo, eu vou ficar gravando, gravando, até dar certo. Se gostar do título desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui muito, muito, muito no canal. Ativa o sininho e compartilha muito o vídeo. Que muito gente vai querer aprender, né? Então compartilha muito, temos que me estudar. Espero que eu tô gravando, toda hora que eu tô gravando. Eu completo, boa noite, lá, cima. Bora lá pro vídeo. Bom, meus amores, vocês vão querer, assim, uma fotinha se mexendo, como eu coloquei aqui no meu, né? Então, você vai lá nesse aplicativo que eu baixei hoje também. Ó, em Simple All Paper. Gente, tudo que eu faço, eu reparto direto pra vocês. Tudo que eu descubro aqui novo, eu passo pra vocês. Então, isso aqui eu descobri agora e estou diretamente passando pra vocês. Não vai aparecer uns anúncios velhos chatos, mas tudo bom, né? Então, você vem aqui, ó, em Selecionar Vídeo, que tem Select Vídeo. Você vai apertar nele. Ai, cabra chato, papai zoado, viu? Aí, você vem aqui, ó, procurar um bumerangue. Aqui, ó. Você vai vir aqui em Goto, Aple, Aple. Você vai aqui aplicar. Ó, aplicar, você aperta e aplicar. Vai demorar um pouquinho, mas... Eu faço aqui uns anúncios bem chatos, né? Insuportáveis. E eu acho que já tá lá, ó. Olha como mudou. Gente, eu amei esse aplicativo. Eu descobri hoje, já estou super mega amando esse aplicativo. Então, eu vou deixar o link na descrição. Vocês vão ver como é ótimo. Você que quer essas fotinhas se mexem na tela inicial. Bom, meus amores, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Que eu fiz com muito amor, carinho, muita atenção. Tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, se tiver muito like. Se inscreve no canal se você é novo. Ativa o sininho e compartilha muito o vídeo. Pra muita gente ir lá no nosso canal e nos bater 2K rápido, rápido, rápido. Então, como já disse no começo do vídeo, me segue no Instagram, que é... Caroline Anderline Alves Anderline OFC. Me segue muito, que eu fico por tudo com vocês. A gente conversa, bate papo e tudo mais. Então, tchau. Até o próximo vídeo.